O que significa mais um passo no alcançar da nossa visão e a sustentabilidade do nosso projeto Laureate em Portugal na área da educação? Lembro-me que quando aqui entrámos em 2011, definimos como um dos grandes objetivos a duplicação do número de estudantes e, consequentemente, como é óbvio, ter mais campos, mais áreas de metros quadrados para se permitir um bocadinho mais essa expansão. Relembro que entrámos em áreas muito transversais, como a área do desporto, do direito, da psicologia, de saúde e começámos com 6 mil metros quadrados no Isla Campos Lisboa em 2011 e, ao dia de hoje, em Lisboa, já temos cerca de 20 mil metros quadrados, no qual este edifício, no qual estamos aqui, faz parte desse número. Primeiro porque estamos em Lisboa, ficámos no centro de Lisboa, depois porque estamos muito perto do campus da Quinta do Bom Nome, onde os nossos estudantes podem continuar a usufruir de todos os serviços e de todas as instalações e depois Lisboa diz porquê? Porque é uma zona onde estão as empresas, empresas tecnológicas, tem incubadoras, portanto, e é uma atividade e faz parte do nosso modelo académico, também está junto das empresas, das incubadoras, para poder tirar algumas sinergias nos projetos. e este campus, no fundo, esta área ou esta zona, temos possibilidades aqui de expansão e de poder crescer com mais metros quadrados de construção. Portanto, tudo está conjugado para que o sítio é o sítio ideal para nós podermos pensar no nosso crescimento. Também está previsto no plano de expansão da Lisboa, a criação de infraestruturas que vão também reforçar esse apoio à Universidade, inclusive um hotel, zonas de restauração e está também previsto em plano a criação de uma estação de metro que irá reforçar a nossa acessibilidade aqui ao campus. E este, no fundo, é o campus ou a zona ideal para o nosso crescimento. Aqui os nossos estudantes terão melhores benefícios, inclusive com salas com maior capacidade, criando dinâmicas de grupo que vão ao encontro do nosso modelo académico, salas tecnologicamente melhor equipadas, com uma melhor cobertura de rede de Wi-Fi, que nos permite ter maior capacidade e de ligação à internet. Aqui os nossos estudantes irão usufruir de uma parte mais prática. Iremos criar uma agência de viagem, iremos ter um Sport Medicine Lab para a área do desporto, iremos ter um Turismo Lab, Academia de Línguas, Academia Grumet. E estas componentes, que são muito importantes na parte prática, irá ser um complemento na nossa atividade do dia a dia. Está a ser um desafio aliciante, pois quando entrámos em 2011, tínhamos um sonho de criar um campus único em Portugal, onde pudéssemos ter, juntar todos estes edifícios e criar sinergias. E ao longo destes quatro anos, além das aquisições que fizemos, pois penso que hoje estamos em condições de dizer que este edifício poderá ser uma pedra fundamental para esse crescimento e no alavancar desse campus universitário, pois como o espaço que temos aqui e o futuro projeto que temos até 2020 nos permite concretizar desse sonho.